O que aconteceu aqui? Não me perguntar. Primeiro vem voando me voando em volta, e depois só se esclarece. Esclarece? Espera, isso significa... O que é isso, Tails? Desculpe, preciso pensar em um pouco mais primeiro. Ei, onde está aquele barco de carne? Ele pegou algo desse robô e tirou ele fora de você. Então isso significa que os robôs de rampagem todos os cobrirão? Eu não acho que é tão simples. Se Eggman começou tudo isso por colocar essa pedra no computador da mãe, Eu não acho que ele vai parar até que nós removamos ele. Então onde é isso? Espera, eu lembro que Storm disse algo estranho sobre a coisa que ele trouxe de aquele robô misturando algo que eles encontram em algum lugar de outro. Bem... Oh, onde foi que ele disse? Giga, algo assim. Espera, Gigan! O que você disse. Você conhece, Knuckles? É um rumo bem famoso entre nós, pesquisadores de pesquisa. Uma legenda sobre estrelas de filmar conta de alguma espécie de estrelas fechadas lá que pode dar seus desejos. Estrelas de filmar... Sonic, vamos para o Gigan Roo em breve. Nós podemos encontrar uma clima sobre essas estrelas. Deixe as direções para mim. Mas eles dizem que a Estrelas de Estrelas não é uma chalice segura nas ruas e chegar lá não é fácil. Ninguém tem feito isso de volta de vivo ainda. Nós estaríamos risco nossos negros. Sim! Não se preocupe, isso não é algo novo. Não se preocupe, não é algo novo. Não se preocupe, não é algo novo. É algo novo. Não é algo novo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?